Abertura Abertura Amigos, temos uma questão muito boa sobre esse tema, o tema da combustão para propulsionar foguetes para o espaço. Portanto, não é só para os malfeitos que poderão vir a acontecer nessa guerra nuclear, principalmente Estados Unidos e Coreia do Norte, que participa o dimetil, hidrazina e o tetróxido de nitrogênio. Esta reação é muito comum. Já em 2003, houve uma questão na FUVEST, na etapa mais complicada, com questões muito cabeças. A questão da época foi a seguinte, a dimetil, hidrazina e tetróxido de nitrogênio, dimetil, hidrazina e tetróxido de nitrogênio. Foram usados nos foguetes do módulo que pousou na Lua, nas missões Apolo. A reação que ocorre pela simples mistura desses dois compostos, a simples mistura desses dois compostos já dá a ignição explosiva. A reação que ocorre pela simples mistura desses dois compostos pode ser representada por... Então, nós temos o dimetil, hidrazina líquida, o tetróxido de nitrogênio líquido, produzindo gases. O gás de nitrogênio, dióxido de carbono e o vapor d'água. A reação já veio equilibrada. Mas nós podemos sempre dar uma desconfiada para treinar. Nós que temos de nitrogênio dois átomos em cada molécula, em duas serão quatro, com mais dois, seis. Então, nós temos duas, mais uma, três moléculas de nitrogênio, dando seis átomos. É o que nós temos aqui, duas moléculas de nitrogênio, totalizando os seis da esquerda. A quantidade de carbono são dois metis, então, dois carbonos, que vai dar duas quantidades de gás carbônico. A quantidade de hidrogênio, nós temos dois metis, totalizando seis hidrogênios, com os dois da hidrazina, dá oito. Oito hidrogênios à esquerda, com oito à direita. O oxigênio, costumo deixar como resolvido, mas está realmente. Nós temos oito átomos de oxigênio, contra quatro, mais quatro, oito. Beleza! Bom, continua a questão da FUVEST. Entre esses, entre os reagentes, identifique o oxidante e o redutor. Justifique sua resposta. Considerando os números de oxidação do carbono e do nitrogênio. Meu amigo, esta pergunta, ela não fornece dados. Quer saber quem é que é o oxidante desse processo e quem é o redutor desse processo? Lá no início da Química Geral, nós chamávamos de combustível, o que queima. E o compurente é aquele com oxigênio que ajuda a queimar. Normalmente, o compurente é apenas oxigênio, O2. Nesse caso, nós temos tetróxido de dinitrogênio, que dá a reação explosiva. Muito bem. Bom, se não foi dado nada, de que que está pretendendo esse professor que fez essa questão? Que você saiba, no mínimo, a lista da eletronegatividade. A eletronegatividade, como eu já te pedi há muito tempo, é uma grandeza de atrair mais ou atrair menos elétron. E Linus Pauli fez um trabalho comparativo. A eletronegatividade do flúor é praticamente o dobro da eletronegatividade do H. O flúor tem eletronegatividade 4 e o hidrogênio 2.1. Eletronegatividade é uma grandeza sem a-dimensional, que tem o sentido de comparar a eletronegatividade. Pedir para você não esquecer, fom, clorobromo, uísque, pH. É uma sequência até bobinha, mas que nos ajuda pra caramba. O que nos mantém informados, por exemplo, na ligação de nitrogênio com nitrogênio, esta ligação, ninguém leva vantagem. Mas a ligação entre nitrogênio e H, quem é que é o mais eletronegativo? O mais eletronegativo, o N está aqui no começo da lista e o H está lá no final. Mesmo que você não saiba o número, é suficiente pra você deduzir que o nitrogênio apresenta NOX-2. Se o nitrogênio apresenta NOX-2, vejamos se este número se repete no outro átomo de nitrogênio. Caso contrário, faremos a média. Entre nitrogênio e carbono, novamente o nitrogênio leva vantagem. Por estar mais à esquerda, ele é mais eletronegativo. Faz com que realmente ele tenha NOX-2. Quanto ao hidrogênio, você pode generalizar. Ele é sempre o positivo da história. Enquanto que o oxigênio é sempre o negativo da história. É aquelas regras básicas que nós ensinávamos lá em Química Geral. O hidrogênio, comparativamente aos elementos dessas questões, ele é sempre o que tem menos eletronegatividade. Portanto, ele é positivo. Porque se puxa um elétron dele, ele fica menos eletrizado, digamos assim. Claro, os metais, destaque para o sódio, têm baixíssima eletronegatividade. Porque a tendência dos metais é ser eletropositivo. A tendência deles é doar e não receber elétron. Bom, se o nitrogênio está resolvido, como é que eu entendo a eletronegatividade do C? O carbono, ele já é mais 1. Por que o carbono, ele é mais 1? Ele é mais 1 porque no embate com N, o N ficando negativo, ele fica positivo. Então, nesta ligação, ele tem carga mais 1. Agora, comparando os hidrogênios com H, nem precisa falar que o H será o positivo. O carbono sendo mais eletronegativo, será 3 vezes negativo. Então, o mais 1 com menos 3 vai lhe dar o NOX equivalente a quanto? A menos 2 também. Os carbonos são iguais, estão na mesma situação. Então, a eletronegatividade do C é igual a esta eletronegatividade, que corresponde a menos 2, mais 1 por ter ficado sem o elétron em relação ao nitrogênio, e menos 3 por ter ficado com os elétrons do hidrogênio. Quer dizer, durante mais tempo, o que o torna polarizado, mais 1 e menos 3, o que dá menos 2. No tetróxido de dinitrogênio, nós sabemos a partir do ponto de que o oxigênio será sempre o negativo da história, menos quando ele se mete com o flúor. Quando ele se liga com o flúor, o flúor é que ganha dele. O flúor será menos e ele será positivo. Não é o caso. Então, generalizando, é sempre menos 2. E aí, a regra geral, nem precisa trabalhar demais. Basta pensar que a molécula, tendo que ser neutra, tendo 8 cargas negativas, terá que ter 8 cargas positivas. E para que tenha 8 cargas positivas, sendo que nós temos 2, não leva em consideração o número de moléculas. Se eu tenho 8 cargas negativas, entre 2 será de quanto? Será mais 4 para cada um. Aliás, naquela jogadinha da química geral, a carga passa para índice, da mesma forma que o índice passa para carga. A carga passa para índice. Se a carga passa para índice, o índice indica a carga. Temos, então, a variação de eletronegatividade, nos dando conta que esse carbono é mais 4. Bem, nós estamos procurando o oxidante e o redutor. Temos que relacioná-los com o resultado. Os nitrogênios, que eram, na esquerda, menos 2. Quanto que eles são à direita? Ora, à direita, ela é uma substância simples. Substância simples formada por átomos iguais, aonde a ligação não apresenta nenhuma polaridade. Afinal, a eletronegatividade de um átomo é permanente, e não dá para ser diferente. Então, a eletronegatividade do nitrogênio, à direita, é zero, sofrendo, então, um aumento de carga, de menos 2 para zero. A situação se repete no caso do carbono. O elemento químico carbono, na molécula do dióxido de carbono, se um carbono deleta a quantidade de moléculas. Se um oxigênio tem carga 2, dois oxigênios têm carga 4. Tendo carga 4, é a carga do carbono. Claro, claro. Então, pela regrinha da inversão, seria C2O4. O C2O4 simplificou e ficou 1 para 2. Da mesma forma que seria de 2 para 4. O importante é que o carbono passou para a carga 4. Ora, o carbono, que era menos 2, fez, nesta reação, um avanço para a carga mais 4. Da mesma forma que o nitrogênio fez um avanço de menos 2 para zero. Vimos um pouquinho, mas veremos com mais ênfase em eletroquímica. Já nas próximas aulas. De que quando o elemento aumenta de carga, ele faz oxidação. O que é oxidação? Oxidação é o processo no qual há aumento de carga pela perda de elétrons. O elemento carbono aumentou de carga de menos 2 para 4. Aliás, o delta é bem elevado. O delta é 6. Quanto mais elevado é o delta, mais forte, mais poderosa é a oxidação. Bom, carbono oxidou, aumentou de carga, porque perdeu elétron. Para ele ficar de negativo para mais e para positivo, ele tem que se desfazer dos elétrons. E ele vai ficar, além de desfazer dos elétrons, vai entregar mais elétrons, vai entregar mais 4, totalizando 6 na variação. Toda substância que possui quem se oxida é classificada como redutor. O que é redutor? Que nós repetiremos em eletroquímica. Redutor é o CH3, duas vezes, N2H2. A dimetilhidrazina é que é a redutora da reação. O que significa ser redutora? A redutora é aquela que entrega elétron. Ela entrega elétron e reduz quem pega o elétron. Se a dimetilhidrazina entregar muitos elétrons, dois para cada molécula e seis para cada molécula, no caso de carbono, essa entrega de elétron não vai ser recebida por alguém. E quem é o alguém que vai receber os elétrons? Quem vai receber os elétrons será justamente o tetróxido de nitrogênio. Pela entrega do elétron, vai reduzir o outro. Por isso que quem se oxida é redutor. Redutor da outra substância. Pronto. Respondido o grande problema. Da mesma forma que vamos responder agora a situação do nitrogênio. A situação do nitrogênio, que na esquerda, no tetróxido de dinitrogênio, é mais quatro. Então, este nitrogênio é o mesmo átomo, pertencente ao mesmo elemento químico, mas está em uma outra substância. E a circunstância dele é totalmente diferente. Porque ele está passando de mais quatro para mais quanto? Mais nada. Ele está reduzindo. Ele está lá no quarto degrau. Ele vai se reduzir. E como é que alguém positivo vai reduzindo? Recebendo elétron. Está no mais quatro. Recebe elétron, mais três. Recebe elétron, mais dois. Recebe elétron, mais um. Recebe elétron, zero. Então, para que o nitrogênio passe de mais quatro para zero, ele está fazendo uma baita de uma redução. Ele está reduzindo. Ele está passando da quarta marcha para o ponto morto. Ele reduziu totalmente. Bom, o que quer dizer reduzir? Reduzir significa receber elétron. Se ele ataca e puxa, vamos pensar em termos mais agressivos. Não é que o nitrogênio recebe. O nitrogênio do tetróxido assalta. Ele pega elétron. Ele pega e se reduz. Ele é o bandido. Agora, o coitadinho que foi assaltado. O pessoal tem dó. Coitado, perdeu o celular. Esse entra no bem-querer das pessoas. Ele se oxida. Aumenta no seu conceito. Se é que existem condições de ficar feliz diante de um roubo. Muito bem. Então, o tetróxido de nitrogênio, que se reduz, é chamado de oxidante. Por que ele será chamado de oxidante? Oxidante, portanto, é o N2O4. Ele é chamado de oxidante porque, pelo fato de ele perder elétron, é receber elétron, pelo fato de ele receber elétron, ele está, de uma certa maneira, arrancando elétron do outro. E arrancar elétron do outro faz com que o outro entregue obrigatoriamente, perca obrigatoriamente. E esse cara que perdeu, se oxida. O assaltante pega e se reduz. Ele é o bandido. Agora, o assaltado vai subir, vai oxidar. Então, ele é chamado de oxidante. O combustível é a hidrazina e o combustível é o tetróxido. E é um combustível poderoso por quê? Porque a propulsão da algiva, a propulsão exige uma explosão. E a explosão não é só na fissão e na fusão nuclear. A explosão começa com a reação. Observa que os reagentes são duas substâncias líquidas. A substância líquida ocupa um certo espaço. Quando dá reação, produz três substâncias gasosas. Essas substâncias no estado de gás provocam uma expansão violenta. Essa expansão que joga para o espaço o que for, tiver na frente. Esse aumento de volume. Então, a pergunta que nós colocamos é quantos litros de produtos na CNTP? Quantos litros de produtos na CNTP? Produziria uma simples equação. Bom, verificamos que de produtos nós temos três mols de nitrogênio, dois mols de dióxido de carbono e quatro mols de água no estado de vapor. Temos, portanto, uma quantidade declarada, tranquila, de três, cinco, nove. Temos, então, nove mols de produto. Utilizando o nosso velho e conhecido fator unitário. Se são nove mols de produtos gasosos, se forem medidos na CNTP, nós podemos simplesmente afirmar que cada um desses mols ocupa 22,4 litros. Diante da identidade de que um mol possui seis, dez, a vinte e três moléculas, de que um mol pesa a massa da molécula em gramas, também é verdadeiro dizer que cada mol, nas condições normais de temperatura e pressão, que é a condição indicada no problema, cada um desses mols ocupa 22,4 litros. Se a quantidade do numerador equivale à quantidade do denominador, nós podemos fazer o cancelamento. E o resultado sairá a quantidade em litros, cujo produto da multiplicação de nove por 22,4 vai nos dar 201,6 litros, que é a resposta da questão. Cuja interpretação nos interessa sobremaneira, porque naquele volume de reagente de dois líquidos, portanto, um volume baixo, está explodindo num volume extremamente elevado. Esta reação de combustão, ela é explosiva. E a terceira parte, pergunta, com os dados que nós temos nesse pequeno gráfico, a pergunta é, qual é a variação de entalpia? Além da reação explodir, aumentando o volume, quanto de calor vai liberar? O dado importante de que as substâncias simples no estado padrão, isto é, no estado de gás, no caso do nitrogênio, e substância diatômica, tem uma entalpia. A entalpia é a energia interna do sistema. Aquele balão de nitrogênio apresenta uma energia interna X. E esta energia interna é avaliado em zero. Zero, não no sentido de que não tenha energia interna. É energia interna padronizada. Se aquele gás nitrogênio tem entalpia zero, podemos aceitar que a trimetil hidrazina possa ter uma entalpia maior do que zero. Podemos aceitar de que o tetróxido de nitrogênio possa ter uma entalpia abaixo de zero. Tendo o padrão, podemos saber entalpia maior ou entalpia menor. Com esses dados, aonde destacamos que o calor de formação do gás carbônico envolve uma entalpia superbaixa de menos 394 quilojoul por mol ou de dióxido de carbono. A água, como estará, pode estar no estado de gás líquido e sólido. A entalpia da água no estado de gás ou vapor é de menos 242 quilojoul por mol. Tendo isso afirmado, vamos então à variação. A variação da entalpia num belo repeteco das aulas de termoquímica nos traz que a variação da entalpia será a entalpia do sistema final menos a entalpia do sistema inicial. Onde destacamos que a entalpia do produto a entalpia do produto pela entalpia do reagente. A variação da entalpia vai considerar a entalpia do produto entalpia do produto formado por 3 mols de nitrogênio cuja entalpia é zero. A entalpia padrão de uma substância simples somado com duas quantidades da entalpia de formação do dióxido de carbono mais duas vezes a entalpia de formação do dióxido que é menos 394 somado com quatro quantidades de entalpia da água da água no estado de gás que é menos 242 muito bem pelo produto de 2 por 300 de 4 por 200 ambos negativos esta resposta da entalpia do produto vai me dar um número correspondente a menos 1756 esta é a entalpia do sistema produto esse sistema tem uma energia interna equivalente a menos 1756 que será pela fórmula subtraída da entalpia do reagente porque é a entalpia do fim menos a do início e a entalpia do sistema reagente equivalerá ao valor da entalpia da dimetilhidrazina que é 49 e é uma quantidade só então nós temos o 49 de valor positivo mais 49 somado com as duas entalpias do tetróxido de dinitrogênio que então vai me dar um valor na busca da tabela que é de menos 35 a entalpia do sistema reagente a soma dessas entalpias vai me dar apenas menos 21 aqui dentro eu tenho menos 70 com mais 49 então eu tenho menos 21 estamos então percebendo estamos então percebendo que esta subtração vai corresponder a uma soma na qual o número 1756 vai ser algebricamente somado e esta subtração efetiva vai me dar 1735 1735 quilojoul e naturalmente com o sinal do maior dos números que são subtraídos vai corresponder a uma bela de uma reação exotérmica os combustíveis o combustível e o compurente me deram uma expansão extraordinária de volume concluindo numa explosão e uma reação altamente liberadora de calor que faz com que o sistema seja espontâneo a reação explode meus amigos tote ao seu dispor o 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 Legenda por Sônia Ruberti